Fala galera, tudo jóia? Aqui é o Paulo Gentil e hoje eu vou falar sobre uma coisa que vocês estão vendo muito por aí. Seja nas redes sociais, seja nos locais onde se pratica atividade física e exercício, que é o uso desses rolinhos para fazer automassagem, para fazer liberação miofacial, esse tipo de coisa. Então você chega, antes de correr, antes de treinar, de fazer qualquer coisa, está usando esse rolinho. Eu vou explicar para vocês hoje qual é a real função disso, para que isso serve e para que isso não serve. Então eu já peço para vocês deixarem o like no vídeo, bota para seguir o canal que vem coisa boa por aí. Bem, turma, vocês que me acompanham aqui, que assistem as minhas aulas, que me seguem em outros canais de redes sociais, vocês devem ter percebido uma coisa, né? Que é uma coisa que eu também percebo. Quando, aparentemente, com o seu maior grau de conhecimento, quanto mais honesto você é, mais pessoas você vai irritar. Toda vez que eu mostro evidência prática, que algum produto não funciona, que tem alguma coisa errada ali, aí tem um tsunami de mimimi, e tem gente que fala que muita gente fica irritada, né? Só que não se engana com isso, não. Porque, assim, na verdade não é muita gente, não. Normalmente quando você desvenda um charlatanismo, alguma coisa que não tem nada a ver, uma minoria barulhenta, ela faz um barulho, faz um estardalhaço, e aí eles juntam os amiguinhos ali, mas, na boa, depois isso some. Eu lembro que acontece isso aí, quando eu falei de avaliação postural e funcional, quando eu falei de uso de hormônio, quando eu falo de suplemento, aqueles programas pra fechar de asses, e aqueles exercícios maromba que não tem nada a ver, a galera vem, grita, chora, esperneia, raspa a tanga, mas, na verdade, isso não muda a verdade, e a vida vai seguindo. Isso acontece também quando eu falei de liberação miofacial, inclusive, né, quem foi estudante ou profissional da área da saúde, eu recomendo muito entrar no Nerdflix e ver as aulas que eu falo sobre liberação miofacial, que tá uma febre, mas tá sendo um pouco mal utilizada. Então, hoje, eu vou falar sobre esse lance aí, sabe? Porque eu chego numa academia, e eu vejo mais gente em cima de rolinho do que levantando peso, a coisa virou uma palhaçada, sinceramente. Sabe, a pessoa vai lá pra querer ganhar massa muscular, vai querer lá pra emagrecer, sei lá o quê, mas passa meia hora rolando em cima das coisas, como se isso fosse a salvação da humanidade. Então, aqui, pra explicar essa situação, eu vou trazer um artigo de um cara chamado David Bam, que foi publicado em 2020, e ele apresentou uma revisão crítica sobre o uso desses rolinhos. O artigo envolve uma revisão de literatura que tem nada menos do que 73 artigos incluídos, e eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo, depois você rola a descrição pra achar esse vídeo. E assim, pessoal, ele mostra que os rolinhos, eles podem melhorar de maneira aguda a amplitude de movimento. Ou seja, quando você termina de fazer o rolinho, você pode ficar mais flexível, sei lá, você pega no dedinho, tem uma amplitude de movimento melhor pra alguma coisa. Mas, isso é um efeito agudo. Isso é quando termina. Alguns minutos depois, você vai pra casa e você já voltou ao normal. Tá tudo como era antes. Com relação ao desempenho, os resultados mostram que há pequenas reduções, olha só, você reduz tanto a força quanto a potência muscular. E é interessante entender isso, né, que esse prejuízo na força que acontece quando você faz esse rolinho, ele não tem a ver com protocolo específico. Vários protocolos testam isso. Então, mesmo se você fizer apenas 5 segundos ali em cima do rolinho, aquele músculo que você deixou exposto, ele já pode ter uma perda de desempenho significativa. Agora, o que foi mais pesado nessa história? O mais pesado dessa história é que houve queda também na resistência. O tamanho efeito foi 0,89. Cara, dizer que o tamanho efeito foi 0,89 é muita coisa. É um prejuízo muito grande. O que eu quero dizer com esse conjunto de informações? Se você fizer esse rolinho antes do seu treino, o seu desempenho pode cair. Se o seu desempenho cair, você gera menos estímulos para os seus músculos. Se você leva menos estímulos para os seus músculos, os seus resultados serão piores. Então, entende só. No final das contas, esses rolinhos, ele tem muita coisa em comum em termos de aplicação, de possíveis utilidades com alongamento. E aí, eu tenho vídeos aqui falando sobre alongamento, que eu vou deixar no card e vocês podem conferir. Então, assim, para ser mais claro ainda, não faz sentido as pessoas acharem que é obrigatório ficar sensualizando em cima de um rolinho antes de treinar. Sabe? Não faz sentido. Isso é uma grande bobagem. Se você quer se preparar para o treino, sabe o que você faz? Você pega uma carga mais leve no exercício que você vai fazer e você faz uma quantidade de repetições até que você esteja apto, que você elevou a temperatura ou até que você ganhou coordenação específica para aquele movimento. se sentiu preparado em termos motores, em termos neurofisiológicos para fazer. Agora, o que eu quero dizer para vocês? Não é obrigatório. Não é obrigatório. Mas, ele pode ser útil. Útil quando? Não é para te preparar para o treino. Ele pode ser útil, por exemplo, para aliviar dores, aliviar tensões. Só que o que você precisa entender? É quando houver uma dor e quando houver uma tensão a ser aliviada. Se você está normal, se você não está tendo nenhum sintoma, você não precisaria fazer isso. Porra, velho, o negócio está tão feio que às vezes eu não sei se eu estou em uma academia ou se eu estou em uma pizzaria. Então, entende uma coisa, pessoal? Vai pegar peso, pô. Vai pegar peso. Porque, assim, é isso que vai fazer você emagrecer. É isso que vai fazer você ganhar massa muscular. É isso que vai fazer melhorar a sua saúde. Aumentar a sua funcionalidade. Cara, é treino, é treino que vai fazer você ter resultado, né? Ficar frescando em cima de um rolinho. Então, eu vou repetir para que fique bem claro. Se for para aliviar sintomas de dor, de rigidez, de tensão, o rolinho pode ser útil. Inclusive, eu uso para isso. Tenho meu em casa e eu uso para isso. Agora, se for para preparar para o treino, bobagem, aí eu recomendaria ou usar o aquecimento mesmo, ou usar o alongamento dinâmico, porque o estático pode trazer prejuízos também. Tanto no desempenho quanto no resultado de longo prazo e não previne lesão. Então, entende que a questão não é dizer assim, não serve para nada. A questão é simplesmente entender que você, usando conhecimento e evidência científica, você trabalha honestamente, baseado em evidências, e você usa coisa para que elas realmente servem. Tá legal? Então, deixa o seu like no vídeo, bota para seguir o canal, compartilha isso com seus amigos, sabe? Ficam aí em cima de rolinho, apaiassada, meia hora rolando para lá e para cá, e rola de lado, rola de frente, rola por dentro, sei lá o que, galera. Pô, menos frescura, mais coisas raiz, mais resultado. Ó, e se você é estudante ou profissional da área da saúde, visita lá o Nerdflix, tá legal? Porque eu tenho várias aulas sobre alongamento, sobre mobilidade, sobre liberação miofascial, tudo isso. Aí você vai entender quando usar, por que usar e para quem usar. Até a próxima! E aí 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 E aí